Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo! Galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais novidades que encontramos nos arquivos do jogo na versão de PC pós atualização 1.6.1 que foi disponibilizada dia 27 de setembro de 2022. Como vocês podem ver, existe um traje novo que muito em breve, embora a gente não tenha data, acredito que ainda esse ano possa estar chegando em Assassin's Creed Valhalla. Esse ano talvez não, Kalil, mas início do ano que vem talvez. Tem muito traje que a gente já mostrou aqui, que ainda não saiu. Aliás, hoje está disponível para todo mundo. Saiu hoje aquele traje do Thanos, o traje do Elemental. Então, se alguém tem interesse, está disponível lá. Bom, pessoal, esse traje que vocês estão vendo aqui é um traje lendário de nome Yurei Boshido. Pô, claramente ele representa aí um Oni, né? Dá para ver pelo braço, pela máscara, com chifres e tal. Isso, para mim, claramente é um Oni, né? E as espadas são bem legais. O traje é muito bonito. Não dei uma olhada ainda nos atributos, né? Falei, ah, vou fazer certinho com a galera e tal. Espero que vocês gostem. Vamos ver qual é que é, né? Claramente, eles estão apostando nesse tipo de traje, porque Assassin's Creed Japão vem aí, Assassin's Creed China Mobile vem aí também. Então, os caras já estão apostando nessa temática no próprio Valhalla para chamar atenção. E conseguem, porque, honestamente, eu sei que não tem nada a ver com o tema, mas é muito bonito, tá? Isso aqui está muito bonito. Até prefiro ele do que aquele outro do Shinobi. Bom, me julguem. Galera, é o seguinte. Nós estamos sorteando aqui no canal três edições, tá? Três mídias, na verdade, de Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition. No lançamento, a gente vai estar fazendo o sorteio de três cópias, tá? Você pode receber uma para participar. Dê uma olhada no link que está no comentário fixado aqui, tá bom? Estamos em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Na descrição também tem links para que você vá lá fazer festa com a gente. Bom, pessoal. Então, como vocês estão vendo, esse é o Yurei Boshido. Olha só. Vou fazer aquele 360 que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Olha aí. Cara, eu olho para esse traje, eu só me lembro de Onimusha, cara. Sério. Vai dizer para mim que não lembra Onimusha para você? Eu sei. O capacete não, tá? Mas olha aí, cara. O restante do traje é total Onimusha. Ô, meu Deus do céu. Capcom. Está fazendo um remake até do Gatserelep, hein, mano? Faz do Onimusha, cara. Eu achei muito bonito esse pano, né? A cor desse pano, combinando também com as calças. Eu vou mostrar em detalhes as armas, tá? Mas são duas katanas, tá? Ó, já dá para ver pelo dedo aqui, ó, que realmente é um ser sobrenatural. Cara, olha isso, mano. O braço, né? E a máscara, puta merda, mano. É um Onimusha. Brabo, né? Brabo pra caramba, cara. Eu achei muito bonito. Não vou mentir para vocês, não. E como ele fica com o manto, né? Com o capuz. Vamos ver. É, ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Caraca. Olha isso aqui, mano. Olha que louco. Velho, na moral, isso aqui é muito bonito, cara. Isso aqui é muito bonito. Vou mostrar para vocês em detalhes. É mais um traje, né, no qual não tem manto. É só um capuz. E isso é bem legal. Bem sinistro, né? Bem sinistro. Bora lá dar uma olhada nos atributos do traje. Bom, aqui está ele. Contemplem. Sem o capacete. Fica legal também. Ó, fica bem legal sem o capacete, tá, pessoal? Aí virou Onimusha de vez, cara. Aí virou Onimusha de vez. Olha que lindo, cara. Puta merda. Lindo pra caramba, cara. Muito bonito. Beleza, vamos lá. Vamos dar uma olhada nos atributos, né? Então, olha só. Máscara. Essa é a máscara. De Yuriei Bushido. Olha só. Aumenta... Quais são as vantagens, né? Aumenta a armadura e dano de fogo quando equipado. Mais 10 pontos de armadura, mais 5 pontos de dano de fogo. Aumenta o dano em 25% quando as armas estiverem com fogo. Então, é importantíssimo que aqui nas aptidões, galera, vocês tenham isso aqui, ó, ativo. Esse cara aqui, ó. Tá vendo? Ataque incendiário. Importantíssimo pra build dessa armadura funcionar como tem que ser. Vocês precisam ter o ataque incendiário equipado. Beleza? Vamos voltar lá. Então, tá aí. Tempo de cooldown é 10 segundos pra ele poder funcionar novamente, né? Deixa eu mostrar pra vocês as armas. Cara, olha que coisa mais linda. Quais são as suas vantagens? Aumenta o ataque ao usar duas armas. Aumenta a velocidade quando só estiver equipada com uma arma. Então, quer melhorar o ataque? Usa duas. Quer melhorar a velocidade, né, da build? Usa uma arma só. Ter uma arma na mão secundária e na mão principal é considerado o uso de duas armas. É o que ele tá falando ali, caso você também não saiba, tá? O bônus de ataque é 25 pontos e o bônus de velocidade, quando equipado uma vez só, é 14 pontos. Linda, né? Linda demais. A outra arma... Olha isso, cara. É a Kizami Gatana. As serrilhas ferozes no gume dessa lâmina a tornam especialmente violenta, mesmo quando não está pegando fogo. Mais uma vez, quais as vantagens? São duas. Aumenta o dano crítico ao usar duas armas. Aumenta a chance de crítico quando só estiver equipado com uma arma. Bônus, mais 25% de dano crítico e bônus de... 25% é mais 5 pontos, né? E mais 35 pontos de chance de crítico quando usada uma vez só. Uma mão só, né? Galera, particularmente eu achei lindo, lindo, lindo. E essa peça aqui é muito bonita, né? O capuz ele vem com uma ombreira. Tipo, se a gente tirar, né? Peraí, se a gente tirar, ó... Aí fica toda sem essa parte aqui. A gente coloca... É muito bonito, cara. Muito bonito. Mas não é só isso. Essa armadura, como diversas armaduras que a Ubisoft está trazendo na loja, tem duas variações. Olha só. Vamos lá. Tem essa versão aqui também, pra quem não curte o vermelhão. Olha que lindo, cara. Puta, as duas são bonitas, cara. As duas são muito bonitas. Olha só. Essa daqui é a Yurei Bushido Spectral. Aumenta a armadura e o acúmulo de fogo quando equipado. Mais 10 pontos de armadura, mais 5 de acúmulo de fogo. Aumenta o dano em 25% quando as armas estiverem em fogo. Então vamos lá dar uma olhada nela. Olha aí. Essa é a versão espectral. Caraca, mano. Olha a cara desse capeta, mano. Que isso. Tirar uma fotinha aqui. Bonito, né? Com capuz. Com manto, né? Olha aí. Pera aí, aí. Caras, na moral, eu não sei dizer qual dos dois que eu gostei mais. Cara, ambos são muito bonitos, cara. E eu vou aproveitando pra tirar foto mesmo. Vocês não... Lembrando que na semana da BGS, pessoal, vocês não vão ficar sem conteúdo, tá? Nós vamos estar trazendo aqui um limpa-mapa, uma série completa de Ghost of Tsushima. Nós não temos isso no canal. Nós fizemos na Twitch quando o jogo saiu, né? Então vai ser muito legal poder fazer isso com vocês. Embora eu não vou estar aqui pessoalmente, mas vou deixar em modo estreia e tal. Vai ser legal pra caramba. Olha só. Maravilhoso. Bom, tem mais coisas aí. Temos uma montaria e temos também a ave, né? Mas antes, vamos ver as espadas em ação. Olha aí. Olha aí, galera. A montaria, cara. A montaria se chama Shisa. Shisa, né? É um daqueles leões característicos asiáticos. E, no caso da Kinu, vocês já viram ela. Que é, aparentemente, é um espectro, né? Muito bonito. Caraca, mano. Olha que lindo. Cacetada. Nossa, mano. Isso é muito bonito. Caraca, irmão. Cara, olha isso, mano. Cara, eu tô impressionado. Esse aqui tá muito lindo demais. Vamos lá. Quando isso aqui chegar na loja do Reda, meu amigo, vai dar briga. Absoluto. 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 Caramba. Opa. Quero pegar um ângulo legal. Pera aí. Vem cá, meu amiguinho. Quero pegar um ângulo legal dele. Olha só, mano. O que é isso? Achei. E aí, galera? O que vocês me dizem? Porra, cara. Essa montaria é linda, mano. Caraca, irmão. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. E eu tô tirando foto mesmo. Vocês não reparam, não. Se vocês quiserem tirar print aí, pode tirar também. Capricharam. Capricharam. Beleza. E nós temos também a Knu. Eu acho que ela é assim mesmo, cara. Não deve ser bug isso aqui, tá ligado? É um espectro, tá ali. Ó, tá ligado? Olha aí. É um espectrão. Vamos dar pra gente pegar ela, ó. É até difícil de fotografar. A câmera não foca, não pega lá o foco. Mas é bonito. É bonito. Beleza. Beleza. Galera, fora isso aí. Vamos lá. Nós temos tatuagens novas. E eu vou mostrar pra vocês. Não? Vamos lá. E as tatuagens, obviamente, elas são focadas no Japão, na China. Olha aí. Biwa Roshi. Eivrão. Japonês. Vamos ver esse aqui. Nossa. Meus amigos. Que da hora, velho. Olha aí. Bonito. Braço. Caraca, velho. Que lindo esse conjunto de tatuagem. Olha ali na mão. Na mão parece que tem uma cara. Outro braço. É a mesma... Opa. É a mesma coisa, né? Olha aí. Caramba, velho. Maravilhoso. Maravilhoso. E fica legal com essa calça, né? E as costas... Mano... Os caras sabem vender, né, cara? Puta que... Olha isso, velho. Cara, isso aqui vai vender a rodo, mano. Isso aqui vai vender a rodo? Quando sair na loja. Olha isso, cara. Vejam só. Muito bonito. Muito bonito. O que vocês acharam? Gostei. Nossa, que bonito. Nossa, que bonito. Esses são os itens. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Os escudos. E por fim, a cauda. Eu acho que é uma raposa, né? É uma raposa, ó. Pô, galera. Muito legal. Muito legal mesmo. Esse aqui, eu acho... Acho não. Tenho quase certeza. Que é um que eu vou pegar, mano. Isso aqui, quando sair, meu amigo... Eu não vou ter como evitar, não, cara. Olha o bichão vindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Galera, então é isso aí. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do conteúdo. Comentem o que vocês acharam, tá? Lembrando que existem praticamente dois packs novos de armas que nós encontramos também. E nós vamos trazer em detalhes, em dois vídeos separados, essas armas. Vamos testar, vamos mostrar em funcionamento. E se você não quer perder nada, obviamente, eu peço pra você que fique com a gente aqui acompanhando os conteúdos do canal, tá bom? Se não for inscrito, se inscreva e fica com nós. Obrigado por tudo. Um beijão no coração. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Você acabou de assistir um vídeo no canal GamerLiuGames, muito obrigado por ver até aqui. E já deixo pra você duas sugestões de vídeos incríveis, tenho certeza que você vai gostar. Depois comenta comigo. Tchau, tchau.